Vamos determinar a derivada de uma função quadrática num determinado ponto, recorrendo à definição formal da derivada da função num ponto. Com esta definição, queremos que as coisas fiquem mais concretas para ti. Vamos, então, fazer um exemplo. Primeiro, vou fazer um caso particular em que vou determinar o declive num determinado ponto. Já desenhei este sistema de eixos. Então, tenho aqui o gráfico da função, que é uma curva. É y igual a x ao quadrado. Então, este é o meu eixo y, das ordenadas, e este é o meu eixo x, é o eixo das abscissas. E quero saber a derivada da função no ponto x igual a 3. Quando falo em derivada num ponto, podes imaginar uma reta tangente. Podes imaginá-la exatamente assim, a tocar ao de leve a curva neste ponto. Mas, qual é o declive desta reta tangente? Então, para fazer isto, vamos fazer de um modo mais geral de modo, a que possamos determinar o declive para qualquer valor de x. Vamos, então, considerar um ponto qualquer. Vamos considerar este ponto e chamá-lo de 3 mais h. Então, isto é 3 mais h. Antes de mais, que ponto é este aqui? Esta curva corresponde a y igual a x ao quadrado. Logo, aqui temos 3 ao quadrado, que é 9. Este é o ponto 3, 9. Então, e que ponto será este aqui? Se seguíssemos até aqui, que ponto é este? Aqui, o nosso x é 3 mais h. E qual será o valor de y? Então, para qualquer valor de x pertencente ao gráfico, teremos este valor a ao quadrado. Teremos, então, neste caso, 3 mais h ao quadrado. Vamos considerar estes dois pontos e vamos descobrir o declive da reta secante que passa por estes dois pontos. Vou ampliar esta zona do gráfico para nos ajudar a ver melhor. Então, se eu fizer zoom a esta parte do gráfico, ele vai ficar assim. E, então, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. E esta é a reta secante. Vai ser exatamente assim. Aqui tenho o ponto 3, 9. E aqui tenho o ponto 3 mais h, que é um valor superior a 3. E aqui tenho este número ao quadrado. Temos, então, 3 mais h ao quadrado. Para resolver, vou, por exemplo, desenvolver o caso notável. Ou seja, a mais b ao quadrado é a ao quadrado, mais 2 vezes a, vezes b, mais b ao quadrado. Então, vai ser 9 mais 2 vezes o produto de 3 por h, ou seja, mais 6 vezes h, mais o h ao quadrado. Esta é a coordenada y deste ponto. Isto pode parecer complicado, mas isto aqui é apenas o valor de x que elevei ao quadrado, porque pertence ao gráfico y igual a x ao quadrado. O declive da reta secante será a variação em y sobre a variação em x. Portanto, a variação em y vai ser o valor de y num ponto menos o valor de y no outro ponto. Ou seja, 9 mais 6h, mais h ao quadrado, menos 9. Esta é a nossa variação em y. E vais dividir isto pela variação em x. Então, qual é a variação em x? Na verdade, isto vai ficar muito conveniente. Na variação em y, começamos com o valor de y com maior abscissa. Então, na variação em x, começamos com a abscissa maior. Portanto, vai ser 3 mais h. E isto aqui? O que vai ser o valor de x? É 3. Logo, colocamos menos 3. Este é o seu valor de x. Então, o que vai ser isto depois de simplificado? Isto é 9 e isto é menos 9. Simplifica-se e anula-se. Ficamos, então, com 6h mais h ao quadrado. E no denominador? O que é que acontece? Isto é 3 menos 3, que se anulam. Então, a variação em x é saber o quanto este é a mais do que este outro. Então, esta é a variação em x, que é igual a h. Portanto, o declive da minha reta foi simplificada. Ficou 6 vezes h mais h ao quadrado. Tudo isto sobre h. E agora, podemos simplificar tudo isto ainda mais. Vamos dividir o numerador e o denominador pela variação em x. Vou utilizar outra cor para dar mais real. Então, o meu declive da reta secante, aquela que intercepta o gráfico em dois pontos, vai ser igual, se dividirmos o numerador e o denominador por h, vai ser 6 mais h. Então, este é o declive da reta secante, que é igual a 6 mais h. É este declive aqui. É esta reta vermelha que desenhei aqui. Então, este ponto aqui, se o h fosse igual a 1, estes valores de x seriam 3 e 4. E o declive seria 6 mais 1, porque estou a escolher o ponto 4, porque o h seria 1. Portanto, este declive seria 7. Temos aqui uma fórmula geral para determinar o declive para qualquer que seja o h. Posso encontrar o declive entre 3 e 3 mais h, entre estes dois pontos. Agora, o que queremos é encontrar o declive da reta tangente a este ponto, exatamente aqui. Então, vamos ver o que acontece quando o h fica cada vez menor. Isto é o nosso h agora, é esta distância. Mas, se o h for um pouco mais pequeno, a nossa reta ficará assim, com esta aparência. Se for ainda mais pequeno, a reta secante terá esta aparência, com o h menor. Então, estamos a ficar cada vez mais perto da reta tangente. A reta tangente é esta aqui. É desta reta que queremos saber o declive. À medida que o nosso h se aproxima de zero, temos um limite. Portanto, o limite, à medida que h tende para zero, do declive da reta secante nos pontos de abscissa 3 e 3 mais h é igual a quê? Isto agora é muito simples. Podes apenas definir isto igual a zero e vai dar 6. Então, o declive da nossa reta tangente ao gráfico, da nossa função, em x igual a 3, aqui, é igual a 6. E de que outro modo podemos escrever isto quando f de x é igual a x ao quadrado? Agora, sabemos que a derivada da reta tangente ao gráfico desta função, em x igual a 3, é igual a 6. Ainda não cheguei a uma fórmula geral para determinar o declive desta reta em qualquer ponto. Farei isto mais à frente. Ase é igual a 15. Aplausos 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 Obrigado.